E aí, tudo bem com você? Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família aqui doida maluca do canal do YouTube, né pessoal? Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre o frete BR Express, EPECT, como se fala, né? Mais conhecido na Gearbest, está sendo enviado como BR Express. Muitas pessoas me pediram para falar sobre esse frete, está sendo rápido ou não. Você acha que no Brasil existem alternativas para a gente se dar, se é algo melhor para nós? A resposta é óbvia que não. É rápido? Está sendo rápido, sim. O frete BR Express está sendo rápido, interessante que ele tem um bom rastreamento. Você recebe dois códigos, um código não é rastreado aqui no Brasil, até ele chegar no Brasil, depois o outro código passa a ser rastreado aqui no Brasil, aí pelo sistema também dos correios e outros aplicativos. Você pode usar o site 17track, vou deixar na descrição do vídeo para você, que ambos os códigos você consegue rastrear por lá. Mas o que acontece, pessoal? Tem pessoas que agora estão recebendo aparelhos aí e a taxa dele é maior. Estão sendo taxados em cima do valor do aparelho vendido lá na China. Quando eu fiz um vídeo, há uns tempos atrás, falando sobre a questão de taxas ter aumentado de 100 para 200 dólares, em cima de 200 dólares, muitas pessoas falaram que eu estou errado, que tal e corras, e muita gente falou muita coisa. O ponto é, não sou eu que estipulei as regras de 60%. A parte alfandegária estipulou as regras de 60% em cima do valor de 100 dólares. Está certo isso? Está errado isso? Isso não é problema meu, é problema deles. Eles fizeram. Se o valor tem que ser declarado em cima de 60% do valor vendido na China, então por que eles inventaram a merda da bosta da regra de cima de 100 dólares? Se eles podem colocar em cima de qualquer valor, eles que coloquem. Então o ponto é, está errado ou está certo? Se existe uma regra em cima de 100 dólares, e que ele está achando o valor vendido na China, pelo menos então faça uma coisa só, para a gente poder importar, sabendo o que a gente vai pagar. Porque a pessoa compra um telefone na China, e chega aqui é outra merda. Nunca tem um padrão nessa bosta, esse país. Você compra o seu smartphone, como aconteceu com muitas pessoas, compra o seu smartphone lá, aí pega pelo BR Express, para poder ter o aparelho um pouco mais rápido, porque chega nessa inferno desse país, leva um século para se entregue a sua mercadoria, aí o produto chega mais rápido para ele, aí ele vai no correio retirar a mercadoria, é 910 conto, como aconteceu com o nosso amigo Lucas, que com certeza deve estar assistindo esse vídeo. Ele cobrou One Plus 5, foi taxado em cima de 470 dólares. 911 reais ele tem que pagar para retirar o aparelho dele. Compensa ainda? Sim, mesmo pagando essa taxa compensa. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, Neste mês que nós estamos agora, o mês de agosto, a Gearbest está dando a oportunidade para quem foi taxado acima de 500 reais, ela está dando de brinde, que nem obrigação dela é, ela está dando de brinde 100 dólares para a pessoa. Mas tem que retirar o produto, e você ganha de brinde, 100 dólares para você comprar algo na loja. Mas eu queria o dinheiro, Wilson. Wilson, isso não é obrigação da Gearbest dar não. Porque ela não tem culpa, ela enviou o aparelho, chegou o aparelho, ah, que saça, a bagunça está no nosso país. Quer dizer, né, normal essa bagunça aqui. BR Express, funciona? Sim, funciona. Mas cuidado ao usar o BR Express. Ah, Wilson, mas e o outro sistema normal, está taxando mais alto? Pelo que tudo indica, continua taxando em cima do normal. Normal, 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 em cima dos 100 dólares, pode subir da noite para o dia? Pode. Vamos comprar, então, conscientes de que está pagando, vai ter que pagar uma taxa mais elevada. Por quê? O aparelho chegou para você aqui, como foi que já chegou para mim pelo BR Express, e nem foi tributado. Agora, outra pessoa compra um ônibus, é taxado em cima, eu já vi, de 900, 800, 800, já vai cacetado, nessa faixa. Isso em estado sem o ICMS alto. Imagina, Minas Gerais, Santa Caixa e Rio Grande do Sul. A facada entra assim, ó, e puxa. Vai até lá no couro cabeludo, se arrasga a pessoa no meio. Porque o estipulado que está sendo feito, não é de hoje, mas de há muito tempo, exige essa regra de um valor estipulado pela alfândega. Então, a gente compra sabendo disso. Aí, de repente, muda tudo isso aí, né? A pessoa compra, ah, não, vou guardar um dinheirinho para mim, sabe? Então, não exige o padrão. O BR Express tem que tomar cuidado. Dependendo do produto que você compra, aí, uma Mi Band, sabe? Um reloginho, sabe? Uma luz aí que você importe, né? Uma luz dessas de trocar de cor, sei lá. Às vezes, compensa para chegar mais rápido, é coisinha que a gente não é tributado. É difícil ser tributado, assim, mas isso. Então, chega mais rápido para você. A gente chega no Brasil, oito dias, está na sua casa, três, quatro dias, está na sua casa. Não é tributado, chega rápido. Mas, coisa que pode ser mais cara, o celular aí, pessoal, eu já fico com o pé atrás. Mas, porque quando lançou o BR Express, eu esperei, falei, vamos ver o que vai acontecer. Porque, gente, é complicado o Brasil, né? Brasileiro não tem o direito, pobre, não tem direito a regalia nenhuma, não. Pobre nesse Brasil tem só direito a se ferrar, mano. Tem que trabalhar e dar dinheiro para rico. Eu falo, eu digo, o Brasil foi descoberto e já escravizaram os coitados dos índios. E hoje, quem é escravizado é os pobres. É até hoje. Isso continua a mesma ladainha. Se ferrando, tendo que bancar os maiorais. Eu sou um caboclo, eu sou digno. Eu gosto da coisa correta, eu gosto da coisa certa. E eu sento aqui na frente dessa merda, dessa cama, para falar a verdade, que eu acredito e que eu defendo. Quem me conhece sabe que, na verdade, eu sou isso. Não sou simplesmente um fantoche na frente de um canal, não, tá? Então, essa é a minha verdade. BR Express vai funcionar? Funciona. Chega mais rápido? Sim, só que se prepara para que se for tributado, o valor nem vai ser, não é tão bom quanto no frete normal, que demora para chegar. Pode ser tributado em um valor bem mais alto. Então é isso, pessoal. Falando um pouquinho sobre o BR Express. Se você ainda tem dúvidas sobre a questão de importação, vem falar comigo. Meu WhatsApp está aparecendo na tela. Eu teria o maior prazer em te receber aqui e conversar. Se inscreva, venha fazer parte. Não esqueça aí, né? Eu deixo meu site sempre, wgimportações.com.br. Para você que quer importar na China usando nossos links de desconto, nossos cupons de desconto, você vai comprar. Se você não sabe como funciona, vem falar comigo. Vou auxiliar, te ajudar a comprar. Tem aí um aparelho. Você pode comprar usando o frete normal, se você quer arriscar comprando pelo BR Express, isso é problema seu. Porque, cara, infelizmente, como que o meu amigo lá com 200 conto vai arrumar agora mais 700 reais para arrancar um aparelho? É complicado. Ah, mas não pode deixar voltar para a China. Gente, vai fazer o quê? Cara, 400 que eu tinha feito o valor do vídeo da taxa já é complicado, imagina. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de meter aquele like lascado e compartilhar esse vídeo para todo lado. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fica com Deus.